Eu me chamo Aécio Pereira Chagas. Eu nasci em Presidente Prudente em 9 de junho de 1940. Quando eu terminei o ginásio eu quis fazer o científico justamente visando isso. Meu pai vai fazer o curso normal, vai ser professor, que é uma boa profissão. Eu não queria ser professor de jeito nenhum. E eu fiquei um pouco meio constrangido. Eu me apaguei um pouco por defesa própria. Teve outros colegas que sofreram ameaças e tudo mais. Esse ano também meu pai faleceu. Isso foi bastante difícil pra mim também. Eu acho difícil falar disso aí porque foi um dos diretores que foram cassados. Que tiveram mandato cassado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí